Deus mudando o quadro Só não acredita em Deus quem não quer Como é que Deus não fala com o povo dele Olha a bandeira do Brasil Desenhado no céu Não é montagem não Aqui ó, tô gravando aqui da minha casa Os irmãos aqui ó A bandeira do Brasil Coisa linda Toda a honra e toda a glória Sejam dadas ao nosso Deus Brasil acima de tudo Deus acima de todos O Brasil pertence a Cristo Toda a honra e toda a glória Sejam dadas ao nosso Deus Sendo gravado de Guapa Grande Estado do Rio de Janeiro Shalom Adonai Toda a honra e toda a glória E a honra e toda a glória